O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Justiça Federal em Brasília decidiu nesta quinta-feira determinar a suspensão da campanha publicitária sobre a reforma da Previdência Social. A decisão foi proferida pela juíza Rosemire Gonçalves de Carvalho da 14ª Vara Federal, a partir de uma ação protocolada pela Associação Nacional dos Auditoriais Fiscais. Veja mais em correiodopovo.com O Supremo fechará mais um ano sem julgar o auxílio-moradia para os juízes. Nesses últimos quatro anos, o Supremo Tribunal Federal assistiu passivamente ao pagamento do auxílio-moradia a juízes de todo o país. Benefício é amparado em eliminar concedida pelo ministro Luiz Fux. O tribunal terá sua última sessão de julgamento no dia 19 de dezembro. Até lá, conforme a pauta das sessões, elaborada pela ministra Carmen Lúcia, o assunto passará batido. Veja mais em ossul.com A empresa em Curitiba admite repositor para tempo integral, pagando menos que um salário mínimo com remuneração de R$ 546. Os trabalhadores irão atuar em redes de supermercados e ficarão focados no abastecimento de produtos. Veja mais em esquerdadiario.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com 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 www.lagoatv.com